E salve galera, bodão aqui na área, tá na hora da gente acabar com o Castlevania Symphony of the Night, faltam aí só dois chefes, então agora a gente vai no encalço, acho que são dois, se eu não tô enganado, ou no máximo três, mas agora a gente vai no encalço desses caras aí pra finalizar o game, que eu estou afim de começar coisas novas e tô afim de chutar o traseiro do Drácula. Então, se você gosta do meu conteúdo, por favor, já explode o botão de like aí, já se inscreve no canal, deixa sua inscrição aí, balança o sininho pra receber todas as notificações do nosso querido YouTube, toda vez que eu postar vídeos novos por aí, fortalecendo meu trabalho, me dando ânimo aí pra produzir coisas novas. Aí na descrição tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e principalmente nosso canal do Discord, que a gente tá começando, então já vai pra lá, já bate um papo com a galera, tá bem legal, entendeu? Principalmente nos dias de live, eu aviso lá, às vezes eu faço uma meio na correria, assim, tipo, pô, vai dar tempo agora, pá, live daqui, sei lá, uma hora, pá, eu aviso lá pelo Discord e você fica por dentro e consegue me acompanhar aí de uma forma muito mais legal. Na descrição também tem todas as músicas que a gente utilizar aí de copyright free aí, tá tudo listado aí, os artistas, todas as referências, sempre vai tá aí nos vídeos, só esse pequeno disclaimer aí, beleza? Então, tem muita coisa gostosa aí na descrição, não deixem de ver, então vamos deixar de enrolação e começar logo isso daí, solta a vinheta! Legal, vamos ver onde a gente parou, né? Agora vai, voltando com a vinheta, beleza, a gente tinha parado aqui, ah, na verdade são três chefes que eu tenho que matar, né? Ah, aqui a gente já tá, eu já fui esperto já na minha última gravação, eu já deixei no, um calço aí do, como que fala, qual que é o nome dele, mano? Deixa eu colocar Spike Breaker aqui, porque tá cheio de espinho aqui, não, eu quero a minha avamenta, é, nossa, tio, meu amigo! O cara me deu um peixinho ali, foi 83 de vida e embora, mano, eu esqueço que essa versão é extremamente cruel, velho, em questão de dano, olha isso! Não vai não, tem uma boa chance de eu tá indo pro lado errado também, quer ver? É, eu estava indo pro lado errado, mas vamos aproveitar que eu tô aqui, e já pegar umas coisinhas aqui, que talvez ajudem a gente, o Shield Potion, Mana Po, Mana Prism, essas coisinhas aí, né? Ah, eu já tinha ativado esse teleporte? Não, não tinha ativado, então vamos ativá-lo. Acho que não tem necessidade de eu passar no Quartel Orox invertido, só vou ativar o teleporte aqui. Caso eu precise sair pra outro canto, já tá ligado. Uma coisa que eu acho muito chato desse jogo também, que quase ninguém fala, que é um detalhezinho pequeno, é que pra você ativar o teleporte, você tem que usar o teleporte. Não basta só você entrar na sala, pelo menos eu aprendi assim. Nos Castlevanias futuros, eles corrigiram isso, então basta você descobrir a sala e tá safe. Ah, então quer dizer que... O bicho deu um peixinho ali e passou por cima de mim, não quero essa faca, meu Deus. É... deixa eu dar uma de lobinho aqui. Lobinho, lobinho. Aí ó, falei que aquele corvo do satanás ia virar... Inimigo normal de tela? Aí, aqui tem uma shuriken... Ah, aqui é para o boss. Então é aqui que eu quero vir, então. Tá tudo invertido essa porcaria, né? Aliás, tá aí, né? Castelo invertido. Sai! E na minha cabeça eu ainda tô com o castelo normal na cabeça, então... Ah, tá. Eu vim daqui. Ok. Deixa eu ver. Nossa. Eita! Morre não, PC. Esqueci como dava o wing smash. Aê, boa. Eu acho que eu não entrei aqui. É, era aqui que eu queria vir. Aqui tem um berego-dego. Esse berego-dego. Alucard Mail. Agora sim. Essa é a armadura real do Alucard. Vai para 37, diferente de 32. Ainda é resistente a fogo, gelo e thunder. Thunder! Thunder! Thundercats! Oh! Eu sempre lembro disso de thunder, mano. Agora, é thunder ou é lightning? Agora eu... Lightning. Agora eu fiquei na dúvida. É lightning? Ah, mas thunder fica bem mais legal. Apesar de errado. E thunder seria trovão, né? Então é tipo, o trovão é o barulho que o... Relâmpago faz, né? Relâmpago seria lightning. Bom, aqui a gente vai enfrentar o Tutankamon. Ah, eu devia ter salvo, né? Bom, tudo bem. Seja o que Deus quiser. Eu preciso tomar cuidado que ele tem um golpe aqui que ele me agarra. É um lariate. Ixi! Guard. Ele tem guard de... Dessa... Mamma mia! E agora? Holly Sword. Cadê a Holly Sword? Ele deve... Ele deve ser vulnerável a Holly. Não é possível. Ai. Ok. 53. Será que ele é vulnerável a fogo? Tem uma firebrand aqui. Vamos ver. Isso. Espadinha fazendo o trabalho dela. Muito bem feito. Ai. Ok. Ah, é. Ele é vulnerável a fogo. Beleza. Só preciso tomar cuidado que eu já estou morrendo. Tio. Nossa. O bagulho não recupera nada, tio. Olha lá, olha lá, olha lá. Quase que ele deu o lariate dele. Ô. Não, caralho. Caramba, eu não estou conseguindo soltar o Soul Steel, velho. Você vê que o Soul Steel, ele é completamente inútil. Pra... Ah, legal! Eu estou com... Eu estou com... Topa Circlet. Isso aqui é Poison. Ótimo, cara. Errozinho. Ó, eu preciso ficar ligado nesse lariate dele. Quando ele dá essa baixadinha aí, ele vai me agarrar. Ó, tá vendo aquela baixadinha? Quer dizer que ele vai me agarrar. Então eu preciso ficar bem ligado nisso aí. Porque se ele me agarrar, é Fatality, mano. É GG. Ele não é exatamente um chefe difícil. Só precisa tomar cuidado. Pra não ser agarrado por ele. Ele é tipo aqueles... Personagem do... The King of Fighters. Que tipo assim, ele não bate muito. Mas se ele te agarrar, era uma vez. O... O cara dá o combo e acabou a sua vida. Eu nem usei a pote. É, dá pra... Acho que dá pra dar uma queijada nele aqui, hein. Ai. Cuidado, Alucard. Cuidado agora. Vou soltar um Soul Steel pra ficar um pouco mais safe. Vai, Soul Steel. Caramba, tem dia que o Soul Steel não sai, mano. Beleza. Vou soltar mais um. Ok. Agora tá mais safe. Tem que ver que o bicho tem uma vida desgraçada, né? Que eu tô batendo 124 nele com gosto. E ele não... Não. Deita. Deitou. GG. GGzaço. Já era. E aqui a gente tem o osso de Vlad. Rib of Vlad. E aqui... O que é que tem aqui? Sério, essa finale tocata, ela é uma música boa. Mas depois que você já ouviu ela 500 milhões de vezes, meu amigo. Que tristeza, viu? Ok. Essa área já era. Eu acho que no Quartel Orocks não tem absolutamente nada que vai ajudar a gente. Na altura do campeonato, talvez tenha um HP Max ou alguma coisa assim. Mas na atual situação ele vai aumentar um pouquinho só a nossa vida, não muito. Então, talvez não seja exatamente... Ah, tá legal. Agora pelo menos o dano dele é aceitável. É... Não vai ser exatamente um lugar... É, um lugar. Não vai ser exatamente a coisa mais... Meu Deus, vai ajudar muito, tá? Não sei o quê. Eu falei que eram dois bosses, né? Dois chefes. Mas acho que vão ser três, na verdade. Porque tem o... A gente tem que ir atrás do... Na verdade são quatro. É, vão ser uns quatro. Eu vou tentar fazer dois pra cada vídeo. Vou tentar ir atrás agora do Fake Trevor. Da galera do Fake Trevor, né? Esse bagulho do Fake Trevor vai ser legal porque ele é referência ao... Ele é referência ao... Castlevania 3, né? Que tem o Trevor, a Sylpha e o Grunt, né? E o Alucard. Então é como se fosse uma reunião de velhos amigos, entendeu? Mas, quando eu for fazer o... Vendando games deles, vocês vão entender melhor. Eu tô deixando os chefes, assim, que tem curiosidade. Tipo assim, vai, o Alucard. Eu não vou fazer um vídeo do Alucard agora, entendeu? Eu vou deixar ele pro final. E aí a gente tenta fazer um especialzão, assim. Aí a gente já explica o Richter, já explica o Alucard, já explica as referências do Castlevania 3. As referências de chefes antigos e por aí vai indo. Ah, essa música é tão melhor, cara. Bom, daqui a gente tem que ir pra Meadúzia. Como dizia meu antigo cunhado. Não era Medusa, ele era muito criancinha, ele não conseguia falar Medusa. Era Meadúzia. Criança é tudo de bom, né? Beleza. Aqui a gente vai pegar uma coisa bem legal, que é a... Nossa, eu não tenho neva venenosa ainda, sério mesmo? Nem lembro onde tá, mas também não vou ficar pegando, porque também não é exatamente a coisa mais útil do mundo. Agora a gente pegou a Twilight Cloak, que é a capinha do Alucard. Original. Ela é uma capa preta e vermelha, mas você vai falar qual que é a diferença dela. É que ela fica piscando, ó. Saca lá o fundo dela. Ela fica tipo preto e vermelho, preto e vermelho, preto e vermelho. Achei um detalhe bem legal. Acho que eles deviam... Podiam fazer uma capa dessa igual a Joseph Cloak, que você escolhe a cor. Mas sei lá. Talvez ficaria muito difícil de programar, não sei. Tem coisas que a gente acha que é simples, mas na hora de fazer um jogo, de programar um jogo, elas ficam difíceis. Ô, muito bem-vindo, LifeMax Up. Já que você tava na reta, eu super agradeço. Pra quem fala assim, ah, mas pô, Bodão, você já sabe esse jogo de trás pra frente e de frente pra trás. Já perceberam que ultimamente eu ando usando muito mapa, né? Ai, como eu detesto. Eu não tenho conseguido... Eu não lembro tudo, tá? Ah, legal. Nossa, mano, esse Topaz Circlate, eu nunca tinha usado ele no castelo invertido. Mas ele é uma mão na roda, cara. Nossa. Uma mão na roda. Quer dizer, né? Se eu parar de ficar tomando dano desnecessário pra essas Panteras, né? Mas aqui, mano, eu sofria horrores com esses bichinhos, por causa desse Poison que eles soltam. Mas, cara, muito mais fácil. Tawar. Provavelmente é uma espada neutra, que bate menos que a Firebrand. Então, não me importa. Aliás, deixa eu colocar a minha Terminus Est, né? Que ela é a espada mais forte que eu tenho até o momento. Ai! Eu fiz caquinha. Eu não devia ter vindo atrás da Medusa. Bom, mas agora nós já estamos aqui, né? Bora pra Medusa. Ela aí. 51. Vamos tentar trocar pra Holy Sword, pra ver quanto que dá. 45. Eu tomei um Petrificara ali bem na cara. Tomara que eu... Ok. Beleza. Ah, é. Isso que vocês acabaram de ver, que ele deu, tipo, uma carregada na espada, assim, tipo, bateu, é o especial da Firebrand. Na verdade, de qualquer Brand, na verdade, né? Eu acho que é Hadouk. Ai, dói. A espadada dela dói. Mas beleza. Ela parece que é neutro pra maior parte das coisas, então vamos ficar com a espada de veneno mesmo. Beleza. Só não pode tomar... Essa música da Sucubus é muito boa. Aí ela vai falar, que música da Sucubus? Deixa aí no card aí pra vocês. Já que a gente vai fazer só esse boss e depois vai pro próximo. Próximo vídeo. E cair a referência. Aí vai lá, assiste. Só toma cuidado que a Sucubus, ela dá umas gemidinhas, assim... Que você duvida que seja uma gemida de dor, tá ligado? Parece ser mais uma gemida de prazer. Então, cuidado aonde você vai ouvir isso aí. Às vezes vão achar que você tá assistindo coisas indevidas, velho. Mas eu juro que não tem nada pornográfico fora a própria Sucubus, tá? Mas aí, paciência, né? Ela é um demônio feminino aí pra atentar a alma dos homens? O detalhe é que o contrário da Sucubus, né? O que seria um demônio masculino pra atentar a alma das mulheres, chama Incubus. É, só um disclaimer mesmo. Só uma curiosidade, vamos dizer assim. É, esse boss não é muito difícil, não. Ainda bem que eu fiz dois. Vou só deixar... Ah, e Heart of Lodge. Beleza. Cada uma dessas relíquias, elas não são simplesmente relíquias que tipo, Ah, eu preciso usá-las como chave. Não. Ó, o dente dá 10 de força. O osso, 10 de constituição. O anel, 10 de índio. Constituição aí vai afetar, tipo, na vida, tá ligado? O Heart deixa eu imune a Curse, o que é ótimo. E é isso. Por enquanto é o que eu tenho. Eu acho que o fake Trevor, fake Sylpha e fake Grant lá, que é o boss do... Como que fala? Do Colisdion. Ele não deve dar nenhuma relíquia. Eu acho que a relíquia tá por conta do... Da morte. Que seria a morte e o Galamote, né? Provavelmente o... A última relíquia tá atrás do Galamote, com certeza. Mas é isso. Galera, dois chefes aniquilados com facilidade, tá? Vou deixar dois aí por conta da casa, porque foi, assim, relativamente fácil. Então fica aí dois por conta da casa. No próximo vídeo, a gente vai atrás dos fakes da Silva. Dos fakes da vida. E que é o time lá de três, que vai ser legal a luta, eu acho. Ou eu vou tomar muito na orelha. E aí depois a gente tem que ir lá pro... Como que fala? Pro... É... Underground Caverns. Underground Caverns não, é Abandoned Mines. Que é a morada da morte e do Galamote. E depois a gente já vai pro vídeo final já da série, beleza? Então, fiquem por aí, galera. Tá bem legal a série. Tamo acabando. Logo mais a gente acaba. E eu tô louco pra chutar o traseiro do Drácula. Vai ser uma luta bem difícil, provavelmente. Porque ele já bate horrores no jogo normal. E são dois chefes, né? Um na sequência do outro. É o Shaft e depois é o Drácula, né? Então... Beleza, galera? Não se esqueça, por favor, deixa seu like aí. Rebenta o botão do like. Se inscreve no canal aí. Balança o sininho. Ativando todas as notificações do YouTube. E por favor, vão lá pro nosso servidor do Discord. Pra ficar por dentro de todas as novidades. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Bodão. Vocês são meus amados inscritos. Beijo pra vocês e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau.